E lembra do pirarucu de quase dois metros que a gente mostrou ontem aqui no TJ Goiás? Depois de virar atração para os moradores do bairro Jaó, ele agora tem um novo lar. Uma força-tarefa foi montada para retirar o peixe do lago onde ele vivia. Redes e cerca de 20 pessoas foram necessárias para fazer esse trabalho. A remoção foi realizada pela AMA em parceria com a Escola de Medicina Veterinária e Zotecnia da Universidade Federal de Goiás. O animal foi levado com escolta da Guarda Civil Metropolitana para o Departamento de Psicultura da UFG. Ele estava no lago desde março do ano passado. E olha, além de ser um peixe grande, a gente vê quase dois metros, o pirarucu pesa 70 quilos. Um trabalho e tanto, né?